Sinceramente eu acho que você agiu foi na maldade Brincou o som com uma pessoa que te amava de verdade Você escolheu amar, ele nunca quis Você vai fazer você chorar, você vai arrepender Se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Você fez uma troca boba Se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Você fez uma troca boba Talvez aí você perdeu a mãozão da porra Me lembra em Alves, tamo junto Você escolheu amar, ele nunca quis Você vai fazer você chorar, você vai arrepender Se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Você fez uma troca boba Ah, se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Você fez uma troca boba Ah, se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Você fez uma troca boba Ah, se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Você fez uma troca boba Você fez uma troca boba Ah, se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Ah, se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Ah, se com ele você quebra a cara, comigo era a cama toda Obrigado.